A inauguração da loja no Castilho Shopping era aguardada com muita expectativa pelos consumidores, entre os atrativos, preço e a qualidade dos produtos. Pelo que a gente pôde perceber, os preços são bem acessíveis, né? Porque são produtos de ótima qualidade e, de certa forma, está agradando a gente. As roupas aqui é tudo em conta, interessante, né? Gosto muito de comprar na Riachuelo. Uma ótima loja para nós aqui, né? É louvável para nós. A loja trouxe também oportunidade de trabalho. 56 pessoas foram contratadas para trabalhar na unidade. Os colaboradores têm também perspectiva de crescimento no grupo. É um grupo muito grande, que te dá oportunidade de crescimento. Você pode entrar como colaborador e virar um líder. A minha atual função de líder, eu viro supervisor, de supervisor, eu viro gerente. Então, assim, e nós trabalhamos muito por meritocracia. Então, todo o seu trabalho é reconhecido. A loja de Caxias, inaugurada hoje, é uma das mais modernas do grupo. É a unidade de número 298. Nos próximos dias, serão inauguradas mais duas lojas como esta. A loja de Caxias conta com sete departamentos, incluindo roupas, calçados e artigos de cama, mesa e banho e telefonia. Inauguramos com a Fast Beauty, que é um departamento novo na empresa, nem todas as lojas têm, que é o departamento de perfumaria e maquiagens. Só que a nossa loja aqui de Caxias já inaugurou completa. O grupo conta com 42 mil empregados em todo o país e cerca de 23 milhões de clientes cadastrados. Uma loja moderna, cheia de moda, vocês vão ser testemunhas de um projeto que é vencedor, é um projeto que democratiza a moda, traz o que a gente tem de melhor e aquilo que a gente mais preza na companhia, que é oferecer produtos de moda com preço muito justo. Quem ganha essa história toda é o nosso povo, porque essa geração de emprego e renda e a divisão de renda melhora dentro do nosso município. O povo deixa de gastar em Trezina para gastar em Caxias.